Música O baile tá bom de nada, tá voltado de gatilha O direito tá estirada, eu pareço que adivinho Que a galera tá querendo, que a galera tá sentado Que a galera tá bom de nada, tá bom de nada, tá bom de nada Que a galera tá bom de nada, tá bom de nada Într-o stare cu postică, eu cu o sticlă, eu cu o sticlă Música Am avut de acum mâna noastră, florile de pe pereastră Música În rest ce-o rămas în sticlă, i-am turnat și-n lupisică Música A nu știu foalea ce-o să-i simterea, pisitarea văcundă Música 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 Aude acum na nossa florile de pifereastra O risco, o ramos em esticla, i-am tornado e o pisica Mas não sei o soário, o que se sente, mas pisica de abertura E nós cantamos com vida, hoppa, tira-tira, tira-tira, hoppa Tanta lumea, lumea toatrui, entrancata de fisica talempatã Mã, mãi, ca-i bunã, pã, nu-i ia bluma Tot ce-l tragã pe costicã, sa le mai aduc o cticla O risco, o dinam, a hota doi din canci Cu tinei, dar-i stiram, sa-te pare, se ca-i mic Vou até a casa, vou até a casa, vou até a casa, vou até a casa, vou até a casa. Tô até a casa. Fui, cê se lhe mai adou o ciclão, de joie, de se nutre. Le-am tornat cei morfolei, cê. Numai rațele de-n curte, nu te-au fost e-au rãbati muito. Eu não sou se fie mâine, dar acum la toți e bine. Acum se vê, eu me poste, Castei um nofo, A gente se vê, Banda jovivo, Fata, Para a gente, Junha, Tanto, Peu lumea, Lumea, Toad, E incantada, De stick, Luz, A ver, Mecata, Oh, Hai, Quei, Boa, Toad, Lumea, Pão de mim, Aça, Tanto, Lumea, Cante, Numai, Junha, 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 Música E a toatã-e incântada, de sicurã pernicada Ho, 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 ha,rой que é búna Ho, 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 ha, lumea-buna În dimineață toatã lumea cântã numai cunha, cunha Tchau, 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 tchau